Clube do Gordinho, oferecimento, pague menos, imbatível nos preços, imbatível nos prêmios. Muito bem, ligando aqui as nossas panelas, porque nós vamos preparar hoje espaguete com frutos do mar. Bom, antes disso, vamos começar também a cozinhar os legumes, que eu quero fazer uma salada tipo picles. Para isso, nós vamos precisar de alguns legumes, legumes frescos, cortados, você pode escolher. Eu peguei aqui, ó, cenoura, né, que eu vou colocar aqui no vapor, eu peguei também algumas vagens, que é muito legal, muito gostoso. Opa, um mix aqui, né? Couve-flor que está querendo escapar, mas não vai. Vamos colocar aqui as couve-flor e também brócoli, brócoli japonês, tá? Está tudo colocadinho aí na nossa panela de vapor. Olha só, tem água embaixo, uma peneira, vai ficar tudo aqui no vapor e eu vou tampar isso daqui para que ela cozinhe mais ou menos 3 minutos no máximo. Então vamos preparar agora um molhinho muito gostoso, que é um molhinho que vai acompanhar esses legumes, né? Depois que a gente marinar eles na calda, que nós vamos fazer juntos aqui, em forma de picles, nós vamos usar esse molhinho para servir. Vamos preparar? Muito bem, então. O que nós vamos precisar para preparar esse molhinho? Primeira coisa, eu vou precisar de maionese, que eu tenho aqui. E vou precisar também de gemas. Estão vendo as gemas aqui? Aí a gente pega e faz o seguinte, olha. Pega um bom azeite e dá uma colocadinha aqui em cima das gemas, tá bom? E nós vamos colocar também os outros temperinhos que vão nesse patê. Por exemplo, uma boa pimenta do reino, moidinha na hora. Eu tenho aqui um mix de pimenta, dessas que você compra aí no supermercado, né? E já vem até com um raladorzinho. Isso aqui é bem legal, um mix de 4 ou 5 pimentinhas secas do reino, rosa, é bem interessante. Outra coisa que eu vou colocar aqui, depois, né? Eu vou ensinar para vocês a colocar a mostarda também nesse molho. Mas isso nós vamos colocar depois, ok? Então, tendo aqui a pimenta, tendo aqui as gemas, nós vamos pegar um garfo e amassar essas gemas aqui. Vão amassando e misturando, interagindo com o azeite. É legal você regar essas gemas com o azeite, para elas ficarem mais fáceis de se mexer. Para não ficar tão mole, tão pó, né? Para dar uma umedecida, olha só. Precisa também fazer nada muito amassado, pode ser meio grosseiro. Assim está bom, ok? Bom, feito isso, nós temos aqui a maionese, olha, está vendo? Nós vamos juntar essa gema aqui com o azeite, a pimenta, nessa maionesinha. Aqui, aproveitando tudo. Não pode desperdiçar nada. Muito bom. Colocamos a gema aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui um fuê. Muito bem. Ó, agora sim, nós vamos colocar a mostarda, tá? Aquela mostarda comum, mostarda que você usa para lanche, cachorro quente. Vamos colocar aqui umas duas colheres de mostarda e já está legal. Muito bem. Então, nós temos aí a maionese, temos aí a gema, a pimenta do reino, que é muito interessante, né? E nós vamos mexer agora essa maionese. Mexer aqui, misturar um pouquinho com o garfo. O segredo é misturar bem. Opa! Hum, está boa. Isso aí, gente. Olha lá. Ok. Agora eu vou descartar o garfo, né? E vou usar aqui o meu fuê, que é para fazer o molho ficar bem lisinho mesmo, quebrando os pedaços de gema e tal. Ok? É isso daí, apenas que nós temos que fazer. Vamos dar uma corrigidinha no sal. Ok? Só corrigir um pouquinho do sal e voltar a bater. Esse molho aqui é um molho bem gostoso, um molho leve, que acompanha muito bem saladas, principalmente a salada de legumes. Ok? Nosso molho está praticamente pronto. Nós já temos aqui os nossos legumes que estão cozendo. Está vendo? Como eles estão cozinhando. Ok. Vamos abaixar um pouquinho aqui o fogo. E eu vou aproveitar essa panelinha, vou pedir licença aqui, a minha panela, deixa eu colocar aqui em cima, panela de água do macarrão, que vai esperar um pouquinho. E eu vou colocar essa panelinha aqui no fogo, para que a gente possa fazer a calda, a calda dessa salada. Ok? Então, para o que nós vamos precisar para essa calda? Nós vamos precisar de um pouco de água. A receita completa está no site clubedogordinho.com.br. Lá tem todas as medidas para você. Tá bom? Eu vou precisar de um bom tanto de vinho branco. Então, vou usar tudo. Depois eu vou usar um pouco no macarrão. E um bom tanto de vinagre. Ok? Bom, fora isso, nós vamos precisar de sal. E também um pouco de açúcar. Uma colher de açúcar. Ok? Olha só. Muito bem. Essa é a nossa calda para o nosso picles. Nós vamos deixar aqui. Não precisa ferver, não precisa esquentar muito. Eu quero apenas que o sal e o açúcar dissolvam. E nesse momento vai estar bem morna a água e vai continuar o cozimento dos legumes, que eu já estou desligando aqui, porque já chegaram no ponto que eu quero. No ponto tenro. Não quero que passe muito. Tá bom? Help! I need somebody. Help! Not just anybody. Help! You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone and I'm not so self-assured. And now I find, now I find, I change my mind. I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. Opa! Clube do Gordinho que está de volta. Gente, tenho aqui água fervendo. Sabe o que eu vou fazer? Colocar um pouco de sal. Hum, salzinho. Para quê? Para colocar o espaguete. O espaguete vai cozinhar conforme manda o fabricante. Nesse caso aqui, mais ou menos seis minutos. Deixa lá, enquanto ele vai amolecendo, daqui a pouco ele já vai para o fundo da panela. E nós vamos voltar as atenções aqui para o legume, né? Olha só, o leguminho como já está cozido, por volta de três a quatro minutos no vapor. E já está pronto aqui nessa vasilha, aonde eu vou colocar a calda. Está vendo? Ainda está meio quentinho. Eu vou colocar aquela calda, na verdade, água, vinagre e vinho branco com sal e açúcar, que eu vou derramar aqui sobre esse legume. Vou levar para a geladeira. Vou deixar lá, claro, vou deixar esfriar, vou deixar na geladeira mais ou menos duas horas, um pouquinho mais. E depois nós vamos servir e colocar o molhinho. Tá bom? Clube do Gordinho que está no ar. Vamos cozinhar o macarrão. And I do appreciate you being round Help me get my feet back on the ground Won't you please, please help me And now my life has changed Opa! O macarrãozinho aqui já está cozinhando. Olha aí, já baixou, já está cozinhando. Na panela, um macarrão de grano duro, bem legal, né? Uma massa bem honesta mesmo, para fazer aí o nosso espaguete al mare. Espaguete com frutos do mar. Bom, para isso, eu tenho aqui uma panela que já está bem quente Até coloquei aqui nesse fogo mais forte Agora vou diminuir Colocando a menina aqui E nós vamos fazer o quê? Um bom tanto de azeite Nós já começamos a preparar aqui o molho de frutos do mar, tá bom, gente? Então eu coloquei aqui, olha, azeite Vou estar colocando, ó Vou colocar dois cubinhos de caldo de legumes, tá? Mas poderia ser caldo de peixe, caldo de camarão também Até caldo de galinha poderia ser Eu optei aqui pelo de legumes, que é o mais levinho e tal Ó, está vendo como ele já está sapecando? Tá? Vamos entrar aqui então, já com os frutos do mar Vou entrar primeiro com as lulas, ok? Olha só Lulas e também os mariscos Olha só que show que está ficando, ok? Os mariscos aqui Vamos colocando Olha só que joia Camarão Pode ir jogando tudo aí dentro E também os peixes Estou deixando aqui os frutos do mar Ir refogando nesse azeite Naquele caldo, você viu? Que é o que vai dar sabor realmente para esse prato, ok? Vamos deixando ele aqui refogar Vamos colocar também uma pimentinha Olha só Cortar aqui uma pimentinha deiro de moça Hummm Fatiadinha na hora Descartar a parte que tenha mais semente Olha só Que delícia, hein? Até uma pimentinha foi junto Para dar sabor, ó Já foi para a panela Já estou aqui misturando Opa! Opa! Gostoso! Olha só que show que está ficando Agora eu vou pegar um pouquinho só de vinho E vou dar uma deglaciada nesse molho Nós vamos incorporar os espaguetes Mas eu quero, gente, que escorra muito bem o espaguete, ok? Pegue aqui com o pegador, mas escorra bem Porque esse molho já está com bastante líquido Deixa eu ver Opa! Está bonito, hein? Escorreu bem Incorporou Desliguei aqui o fogo Do espaguete E nós vamos agora acertar aqui o nosso temperinho Para dar mais um charme aqui Eu gosto de usar uma páprica picante Porque eu gosto desse prato um pouquinho mais picante Fica à vontade Se você quiser colocar, coloca Se não, não precisa Uma pimentinha do reino também moidinha na hora Já são três pimentas, hein? Fica esperto E, finalmente, o nosso extrato de tomate Ó, uma colherada Já basta É só para dar uma cor nele, tá? Não vou colocar muito Olha só Que bonito Vamos mexendo aqui, ó Incorporando todos os sabores aqui ao espaguete Esse é o verdadeiro espaguete As frutas do mar Olha só que bonito Já pode desligar também Que já está bem cozido E essa panela Segura o calor Música Música Opa, Clube do Gordinho que está de volta Está prontinho Nosso espaguete com frutos do mar Agora é só a finalização Vamos colocar aqui um verdinho Uma salsa também Que dá um toque bem especial no macarrão, né? Só para dar aqui um colorido também E aquele frescor, né? Que precisa, que combina muito com frutos do mar Está tudo prontinho Vamos só deixar curtir E vai faltar o parmesão E vai faltar o parmesão Que é uma coisa assim Que muitas pessoas gostam, né? Do parmesão junto com frutos do mar Outras pessoas aconselham Que use a farinha de rosca no lugar Ou uma farinha de pão ralado Eu já cheguei até a usar o mix dos dois, né? As migas de pão com o parmesão ralado Também é muito legal Mas hoje nós vamos usar aqui parmesão Que combina muito bem Que tem tudo a ver com a massa E o frutos do mar também Não vai aí estar maquiando sabor nenhum Tá bom, gente? Bom, então primeira coisa Para apresentar os pratos Vamos lá ver aqui a nossa salada picles Que já ficou marinando na geladeira A minha não ficou muito tempo, né? Mas você pode deixar Inclusive de um dia para o outro, viu? Faça no sábado para servir no domingo Faça na sexta para servir no sábado Ou até no domingo E se sobrar, deixa na geladeira Porque ela vai agindo como um picles assim, tá? Ela não tem a mesma potência do picles Porque nós colocamos ingredientes mais leves, né? Na hora de fazer a calda Inclusive a água dá uma quebrada E nós colocamos só um pouco de vinagre E um pouco do vinho branco Quer dizer, ela vai dar aquela sensação De picles Mas com a leveza dos legumes sem interromper, ok? As cenouras que são as preferidas Deixa aqui Olha só que bonito Um brócolizinho Essa é a nossa saladinha, ok? Para acompanhar isso tudo Eu já fiz aqui aquele molinho Que é top line mesmo Isso aqui em cima Vai ficar bem legal Vamos escolher aqui um ramecãzinho Para colocar Opa! Olha só O nosso molinho Tá lindo? Tá bonito? Tá muito bem então Deixa aí Essa saladinha já está pronta E agora nós vamos preparar Um prato aqui Com o nosso espaguete Um belo piato Um prato grande Opa! Que a gente possa colocar Os frutos do mar É sempre assim, viu gente? Coloca uma porção De espaguete No fundo do prato E aí Venha literalmente Escolhendo aqui Os Menininho aqui Os camarãozinhos Peixinho Lula E vá decorando O prato Muito gostoso Muito legal Aqui Opa! Que pratão, hein? Olha só Que delícia Que é Aqui no Clube do Gordinho Ah! Tá tão bonito Olha gente Eu não vou nem colocar O parmesão por cima Para não estragar Essa beleza assim Não estragar, né? Visualmente aqui Vou só enfeitar aqui Com o verdinho aqui Por acaso tem uma hortelã Fresca aqui Só para dar um toque Mas o parmesão Está aqui Para vocês usarem Aqui também Mesma coisa Para acompanhar gente Olha Uns croutonzinhos assim Que vocês vão poder Passar nesse molinho aqui E harmonizar Com o nosso pites Tá bonito? Será que ficou gostoso? Tudo isso nós aprendemos E fizemos juntos Aqui no Clube do Gordinho Para você que está em casa Corra para o computador, hein? Receita completa Está no site Clubedogordinho.com.br Procure lá Espaguete com frutos do mar Ou espaguete ao mare E também A nossa salada Picles do gordinho, ok? O molho está Como molho de saladas Do gordinho também Muito bom? Clube do gordinho então Vamos ver se ficou bom? Vamos provar? Eu acho que está uma delícia, hein? É, bonito ficou Será que ficou bom? Eu tenho certeza que ficou Esse aqui eu já conheço Faço sempre Essa daqui é tradicional, né? Olha só Esse molinho aqui, gente É muito legal Não apenas para essa salada Mas para várias, tá? Saladas de legumes Até como base Para você fazer aí Outros pratos Está bom? Está bem? A mostarda dá um toque E a gema de ovo Complementa e dá poder A maionese Não fica aquela maionese Branquiçada, né? Dá cor e sabor ao prato Mas é para você curtir Assim, ó Os palitos de picles, ó Macios Ainda crocante Uma delícia E ele tem aquele sabor leve De picles Que mistura o salgadinho Com o adocicado Como nós fizemos aquele molho Uma delícia Muito bom Ótima dica aí Para os dias mais quentes, tá? E também Para você ficar beliscando Em vez de fazer Aqueles beliscos mais Energéticos Digamos assim Você pode fazer esse picles E estar sempre beliscando Uma coisinha saudável Acompanha muito bem Uma cervejinha, ok? Vamos aqui A estrela Do banquete Que é Esse Espaguete ao frutos do mar Poderia usar Qualquer outra massa Uma massa curta Um fetutile Um talharine Uma massa fresca Também poderia Mas o clássico mesmo É o espaguete, ok? Olha aqui a lula Olha aqui o marisco O camarão Tudo isso Presta um perfume É o prato Que é tudo de bom Textura certa, hein? Delícia Olha aqui A massa Que você enrola A textura certa Qual que é? Um camarão macio Um marisco também macio Mas cozido, tá? E se passar A lula vai ficar mais Emborrachadinha Então Preste atenção Isso aí mesmo Em 4, 5 minutos Na panela Ok? Não vou cortar Esse espaguete Porque seria uma heresia Alguns italianos Poderiam ficar bravos Então tá aqui Vou fazer uma bela garfada Pra você dar uma olhada Pra você admirar Mas não vou ter coragem De comer Essa garfada Aqui na TV Que vai ser Uma lambança Deixa eu pegar uma menorzinha Aqui Tem pedacinhos de peixe Aqui Olha só Por isso que é bom, né? Você colocar aquele guardanapo Mesmo E comer O espaguete Do jeito que você quer Mas ô coisinha difícil De comer Que dá trabalho Bom, o que importa Que ficou muito saboroso E que você vai fazer Na sua casa Uma ótima dica Pro domingo Pro final de semana Ou pra qualquer dia Da semana Porque o importante mesmo É você comer bem Viver bem Interagir com a sua família Com seus amigos Ok? Vá pro site clubedogordinho.com.br Faça sua pesquisa Se não quiser fazer essa receita Lá tem um monte De receitas Pra você fazer Chame todos E depois mande um e-mail Pra mim Pra dizer Ficou bom Ou se ficou ruim Eu acho que ficou uma delícia Até a próxima Eu vou saboreando aqui O espaguete Aos frutos do mar Do Clube do Gordinho Tchau 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 Clube do Gordinho Oferecimento Pague menos Imbatível nos preços Imbatível nos prêmios